Nosso encanto sempre serás, Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso. Pai de amor, até mais venho, se tu me deixas, cumprido seja, humilde estou, coração santo. Tu reinarás no nosso encanto, sempre serás, coração santo, tu reinarás no nosso encanto, sempre serás. Ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Senhora e também minha mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda voz, e em prova da minha devoção. Pai, me defendei-me, como coisa é propriedade vossa, amém. Como coisa é propriedade vossa, amém.